Alô, gente! Vamos que vamos, meu povo! Boa tarde pra vocês! Gente, eu vou trazer uma grande novidade aqui que nem minha mãe sabe. Eu fiquei sabendo hoje. Por acaso, hoje. Correu sábado, correu sábado, o bilhete da Mega Sena. E eu não tinha corrigido o bilhete da Mega Sena. Fui ver agora o bilhete da Mega Sena. Gente, tô milionária. Eu acho que o ladrão tá tudo aí na porta pra te roubar. Vai roubar o quê? Vão roubar a minha casa. Travesseiro, coberta, veia tudo, eles vão levar. Quanta mentira, misericórdia. Eu apoio, tu ainda fica rindo também, né? Deu certinho, mas ela... Se eu fosse tu, nem ia mais embora. Saí as duas aí na rua com um pratinho. Ela tá falando com a menina que tá aqui, viu, gente? Tem uma menina aqui na nossa casa... É mentirosa igual a ela. Ó, quem fica chamando a menina de mentirosa assim, não. Ela magoou a menina agora. A minha chorando. Tá de quê? A minha chorando. De alegria, porque eu tô falando assim. Porque ela sabe que é verdade. Então, pessoal, vou contar aqui minha história. Quando eu fui conferir o bilhete na Mega Sena, eu acertei. Tô milionária. Ganhei um dinheiro muito bom na Mega Sena. O ladrão, hoje, vem tudo quebrar minha porta aí. Não vem, não. Vai dar jeito de segurança. Eu vou colocar muito segurança na sua porta. Quem é que vai entrar nessa porta aí? E deixa entrar. Deixa eu passar a mão na minha bolsinha azul e deixa eles entrar. Deixa que é pra senhora ver a bagaceira. Viu? Do doido, né? Deu um burro negro, não sei. Foi. Pois é, pessoal. Então, assim, pra melhorar de vida, vocês têm que fazer um joguinho. Tenha fé. Acredita. Quem tem sonho, vai lá, gente. Marca lá, é, só custa três reais. Só escutando as mentiras dela pra aprender mais, né? Só custa três reais o bilhete. Bota uma fézinha. E eu, às vezes, vocês vão acertar. Como eu acertei, eu falava assim, um dia eu vou ganhar na Mega Sena. E eu acertei. Eu e minha mãe, nós estamos milionárias. Nossa Senhora, quanta mentira. Por quê? Eu já disse, a família de São Joãozinho aí, tudo é crente. Eles não gostam de ouvir mentira. Eu sei que... Principalmente Neide. Eu sei que eles são crente, mas eu não tô falando mentira. Eu só tô falando... Não quer casar com o Sr. Joãozinho, não? Eu não, casa a senhora. Eu não, porque a mulher dele era muito minha amiga. Pois é, a viúva aqui é a senhora, casa com ele. Mas você pode casar com ele. E ele já tem quase a sua idade, casa com ele. Eu vou ficar muito feliz se a senhora casar com o Sr. Joãozinho. Nem de ver, eu gosto. Sr. Joãozinho, vai escutar isso, viu? E eu, pronto. Sr. João... Mas a senhora quer um novo? Não. Então, não quer ver, não quer novo? Com o meu, com o meu marido deixou pra mim. Mas agora que nós ganhamos... Mas vai vir um novo mundo. Não, não, não. Vai vir um novo mundo. Escuta. Ele vem e eu vou casar com ele outra vez. Escuta. Agora que nós acertamos na Mega Sena. Nós? Pra que a senhora quer essa pensão? Dá essa pensão? Dou essa pensão pras pessoas que precisam? Nós estamos milionárias. A gente acertou na Mega Sena. A senhora vai ver a nossa vida agora como vai mudar. Agora a gente só vai andar viajando, comprando fazenda, comprando... Ah, eu quero comprar o aeroporto de Paris. Eu vou comprar o aeroporto de Paris com o dinheiro que eu ganhei. Ela tá assim, dor de cabeça. Eu tô com dor de cabeça. Eu vi tanta mentira. Eu vou comprar... Ela tá com dor de cabeça também. Eu já comprei... Eu tenho seis aviões no aeroporto de São Paulo. Agora... Tá que é de brinquedo? Não. Não. Daquele papel que a gente faz e... Não me humilhe. Não me humilhe. Eu vou transportar... Eu comprando o aeroporto de Paris, eu transporto daqui do Brasil pra Paris. Fica bem. A gente vai embora pra Paris. A gente compra nosso cantinho lá em Paris. A gente vai viver bem. Vamos sair do Brasil. Vamos passar uns tempos fora do Brasil. Por favor. Você acha que ela tá certa? Fala a verdade. Ela disse que não. Pergunta a ela. Por que a senhora faz isso? Pergunta a ela. Eu tô certa? É uma pessoa que tá aqui, viu gente? Tô certa? Também concorda com minha mãe. Diz que não tô. Sabe o que é isso? Cês sabem, né? Então não adianta eu falar. Então tá certo. Por que eles sabem? Porque eles já sabem. Não precisam falar. Gente, o que que... Se eu acertei na Mega Sena... Deus não deu essa sorte de acertar na Mega Sena? O dinheiro é meu. Tá na minha conta já. Entendeu? Eu sendo rica, minha mãe também fica rica. Eu não quero... Eu sou rica das graças de Deus já. Tô feliz. Eu botei hoje... Quando meu marido morreu, que deixou pra mim, dá pra mim viver o resto da minha vida. Pronto, não interessa. Agora eu, eu, se você falar contigo que eu botei na conta da minha mãe hoje... Cês caras de costas, gente. É assim, é a vida. Eu acreditei. Fui lá, fiz uma fezinha, joguei. E vou falar uns números bons aí pra vocês jogarem, hein? Vou falar um número. Quem quiser acertar na Mega Sena, quem sabe, faça uma fezinha. Dezenove, vinte e sete, trinta e três, trinta e seis, trinta e nove e quarenta e um. Vamos. Falei quantos números? Seis, não foi? Falei seis, não foi? Então, pronto. Quem... Se falta mais um aí, cês colocam quarenta e sete. Tá tudo certo. Vai acertar. Assim como eu acertei. Eu já fiz aqui na minha cidade dezoito pessoas acertarem na Mega Sena. Eu já fiz. Tem dezoito pessoas ricas aqui na minha cidade. Pedi o meu palpite. Eu falei os números, jogaram e acertaram. Não custa vocês fazerem também. Dentro aí eu não tenho mais nenhum pobre. Tá tudo rico. Tudo rico. Não tenho mais nenhum pobre. E só tem... E só tem... Quantas pessoas? Sete pessoas aqui em Itajú, é? É sete pessoas? É. Ô, gente. Meus amores, agora é hora de trabalhar. Já brinquei demais. Já comecei com Dona Naí. Já comi quase três quilos de manjar. E vou comer mais um pedacinho, porque o trem tá gostoso demais. Tá muito bom, viu? Fiquem com Deus. Que Deus abençoe vocês. Um beijinho. Vai uma coisa e... Então, peraí. Vamos despedir do povo? Dá tchau, pelo menos. Joga um beijo assim. Tchau, gente. Ô, pessoal. Ô, família. Não sei como é que a senhora fala. Ô, povo. É povo, né? Povo não. Povo é... É povinho. É povinho. Então, a senhora fala como? Pessoal, família. Então, fala. Tchau, família. Tchau, família. Ô, pessoal. Tchau, pessoal. Isso. Não precisa estar gritando, não, que eles não são surdos. Alô, gente. Boa tarde, meu povo. Boa tarde. Tô indo. Fique com Deus. Um beijo grande no coração de vocês. Ah, continue se inscrevendo no nosso canal Sales e Sales. Siga a gente lá no Instagram. Vai lá, gente. Vai seguir no Sales e Sales também. Dona Naíque tá mandando vocês seguir ela no Instagram, viu? É Dona Naíque que me pede isso. Eu mesmo não. Mentira sua. Ah, você é mentirosa, Adriana. A senhora falou, cara. Eu tô igual. Larga de ser mentirosa, Adriana. A senhora, hoje de manhã, falou o que pra mim? Diana, pede o povo pra me seguir lá no Instagram. A senhora falou. Viu? Agora eu tô dando um recado, povo. Meu Deus do céu. Nossa senhora. Diana, pede o povo pra me seguir a gente lá no nosso canal Sales e Sales no YouTube. A senhora falou pra mim hoje. Isso é falso. Eu tô dando um recado, povo. Isso é falso. Diana, manda o povo seguir a gente lá no Facebook. A senhora falou pra mim hoje. A senhora falou. Viu? Beijo grande. Fiquem com Deus. Tu tens a cara de pau. Tchau, gente. Beijo.